Fala galera, aqui é o Filipec Testes, estamos de volta para mais uma aula da continuação do nosso workshop Modela Bean. Por enquanto, tá bem feinho, né? Mas vamos caprichar e vamos melhorar. Hoje temos bastante coisa. Primeira coisa é, vamos tirar esse brise ridículo daqui e vamos colocar em outro lugar, tá? Mas daqui a pouco a gente mexe nele. Ó, tá faltando um portão aqui, tá faltando um pergulado. Aqui, ó, eu vou mudar isso aqui. Não vou fazer desse jeito, já tô com uma ideia bem bacana aqui. Vamos fazer a parte de cima, colocar as paredes e a cobertura a gente deixa pra outro dia. Mas hoje não. Essa é uma aula só sobre cobertura. Vou tentar falar pouco, porque tô com um pouquinho de dor de garganta. E vamos lá. Se você caiu de paraquedas, é o seguinte, aqui embaixo tem na descrição o link desse workshop, tá? Então aqui eu vou fazer o seguinte, aqui tem um pequeno... Na verdade, cadê? Isso aqui é churrasqueiro. Aqui a gente vai fazer um canteirinho. Para fazer canteirinho, eu uso piso normal, né? Só que aí eu vou colocar um piso normal. Vou colocar um metro e setenta. E que tenha, sei lá, 45 centímetros. Ah, peraí. Deixa eu fazer. Aqui tá primeiro pavimento. Não, eu quero pavimento no térreo. Agora sim. Vem aqui. Traz pra cá. Agora eu seleciono aqui, né? Isso aqui não vai ser piso. Você pode colocar aí canteiro. Ou jardim, sei lá. Vou clicar aqui em offset. Aperta control e aqui eu vou colocar 10 centímetros. Pronto. Agora eu vou tirar essa parte aqui, né? Só ferramenta large. E cliquei aqui, ó. Ele já criou e ele já cortou. Isso aqui não vai ter 45. Pode ter o quê? 35. Vamos ver como é que ficou isso. Aqui, em 3T. Pronto. A gente vai poder baixar mais um pouquinho. Pronto. Isso aqui não vai ser concreto. Isso aqui pode ser areia. E aqui eu posso colocar grama. Isso daqui pode ser tijolinho. Acho que eu não tenho. Tijolinho, tijolinho. Não tem tijolinho. Felipe, como a gente coloca um revestimento de tijolinho aqui? Aqui, ó. Papel de parede de tijolinho. Eita, não tem. O que que eu faço? Bora criar um. Eu venho aqui, ó. Mais fácil, né? Tijolinho. Pronto. E aqui na textura, tá faltando o nosso tijolinho, né? A gente vai clicar aqui, ó. Então, no padrão, ele vem com tijolo. Pronto. Eu gostaria disso daqui. Felipe, eu não tenho essa imagem. Então, você vai... Então, você vem aqui e procura. Textura, tijolinho, aparente, cenas. Ó, com certeza. Como também, você pode fazer uma parede curtinha, né? Mas eu não vou fazer. Olha só. Isso daqui tá bacana. Então, você vai salvar. Tijolinho. Pronto. Aí você... Vai aqui em adicionar. Procura aqui tijolinho. Carregou. Clique em ok. Tá aqui, ok? Então, pronto. Olha só. Como ficou bonito. Gostei. Ah, e o cara na parte de cima também? Prontinho. Já fiz o meu canteiro. Eu posso fazer outro canteiro aqui. Mas, aqui, ó. Nesse... No local desse brise. O que que eu vou fazer? Aqui cinco. Esse brise, eu vou colocar aqui em cima. Certo? Então, eu vou pegar o conta-gotas. Então, eu vou pegar o conta-gotas. Vamos aqui fazer uma alteração. Isso daqui. É o painel apagado. Vai ter uma distância de 25. Tem um método de 2,50. Eu vou mudar isso aqui pra 2,70. Altura. E aqui... Deixar 15. Enquanto a moldura aqui, a estrutura... Moldura. Vou deixar assim por enquanto. Vou fazer um teste. Deixa eu ver. 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 Duplicar a moldura. Pronto. Fazer a mesma coisa. Só que esse aqui, eu vou deixar invisível. Deixar zerado. E esse aqui, que é o novo ripo, né? Ripado. Já tá ok. Aí, aqui, em esquema. Em vez de moldura, eu vou deixar ripado. Clique em ok. Pronto. Olha só. Ele sumiu. Certo? Eu vou pegar esse conta-gotas. E eu vou fazer aqui, ó. Na verdade, vamos fazer em ponta. Setinha pra cima. Contra, né? Setinha pra cima. Isso aqui vai ficar no primeiro pavimento. Que, se não me engano, vai dar um método de certeza também. E vai fazer isso. Só que do outro lado. Invertei. Colocar a poliline. Pronto. Eu venho aqui. Vou meter aqui. O grau de 3D. Eu vou deixar isso aqui aberto mesmo. Até ali no começo da escada. Aqui tá passando a vida. Não vai dar, né? Então, esse daqui a gente vai ter que puxar pra cá. Então, clicar na linha azul. E mover pra cá. Ficar assim. Certo? E vai ter 2,70. E aqui a gente vai tirar. Porque aqui vamos colocar um guarda curto. Daqui a pouco. Aqui eu vou colocar uma porta. Vou voltar aqui no pavimento térreo. Depois que eu projetar tudo, aí eu vou pra parte de documentação. Então, zona, texto, essas informações eu vou fazer só depois, tá? Porque eu prefiro fazer isso, só depois. Então, aqui. Vou pegar essa porta aqui. Eu vou mudar. Porque eu já peguei as propriedades, né? De marcação e tal. Eu vou pegar essa porta aqui, ó. Porta de garagem. Encarnada. Percebeu que ele já tá configurado do jeito que eu quero? Então, pronto. Aqui eu vou fazer o seguinte. Estilo 2. Aqui não mexo nada e tal. Vou tirar sombra. Plástico? Não. Vou mudar aqui pra... Vou colocar aqui uma pintura cinza escura. Por enquanto. Pronto. Vou clicar em OK. Esse portão, eu posso pegar uma linha guia. Vou colocar aqui até o pilar. Vou medir. Daqui pra cá tem 4,72. Então, eu vou colocar 4 metros. Colocar pra fora. E pra dentro. Ele vai ficar desse jeito. Por quê? Porque esse portão, ele vai abrir pra cá. Tá? Vou colocar a porta 0,1. Vamos lá no 3D. Olha como ficou. Só que não vai ficar aqui, né? Ele vai ficar zerado. E detalhe. Base da parede. Ele ficou menos 20. Zerado aqui. Agora a altura. Podia aumentar aí pra 3 metros, né? Deixa eu ficar melhor assim. E como que abre isso, Felipe? Olha que legal. Vai passar aí que nem SketchUp. Que a gente clica e ele abre sozinho. Olha aí. Que legal. Senão essa aula vai ficar gigante. E eu não vou... Conseguir nem mostrar o guarda-corpo. Deixa eu fechado aqui. Depois eu vou mostrar como que faz pra essa... Essa face desse piso. Ficar de outra cor. Mas depois a gente muda aqui a cor. Não vai ficar. Vamos fazer o seguinte. Eu vou colocar aqui um objeto. Que é esse daqui, ó. Que já tem no próprio arquicade. Que é a estrutura pérgola. Certo? Então, vou deixar aqui com suporte único. O espaço máximo entre esteios. Essa madeirinha aqui. De 25. Tudo bem. Ou pode ser 20. Tanto faz. Aí tem ressalto da viga esquerda, direita. Poste. Eu vou deixar só um poste. Só de um lado. E o outro vai ficar engaçado nessa parede aqui. Pronto. Panta e corte. E vou deixar aqui um piso de oriço de piso acima. Porque eu quero que apareça no pavimento superior. Na verdade, vai ter que aparecer todos os pisos. Aqui vai ser terra. Primeiro pavimento de cobertura. Pronto. Clique em OK. Vou aqui no terra mesmo. Ele vai estar a 1,70m. Do terra. Cliquei. No caso, esse daqui vai ficar aqui na ponta. Aqui, ó. E esse vai entrar. Certo? Vai ficar desse jeito. Felipe, o meu não ficou desse jeito. Tudo marronzinho. Como que eu faço? Bora lá. Deixa eu ver aqui. Representação 2D. Em representação 2D. Deixa eu fazer o seguinte. Pra cá. Por padrão, ele vem assim. Tá? Na representação 2D, a trama dele é vazia. Você vai mudar essa trama. A caneta da trama, o fundo da trama também você muda. Tá? Então, esse aqui, por exemplo. Eu coloquei 75% dessa trama. Tanto a caneta como o fundo, 22%. E outro detalhe, que por padrão, ele vem projetado unido acima. Você vai deixar apenas linhas de contorno. Tá? Deixa eu ver outra coisa. Pronto. Clique em OK. E vai ficar assim. Ok? Vamos pro 3D. Joia. Pronto. Já fiz um pergulado. Aqui eu vou depois colocar uns bloquinhos. Uns bancos e tal. E aqui eu vou fazer o meu guarda-corpo. Aí na próxima aula, eu vou colocar a parede aqui. Certo? Vou ensinar pra vocês. Fazer uma parede ripada. E essa parede, ela vai vir. Por exemplo. Ela vai pegar esse daqui. Vai vir até aqui. Certo? Desse jeito. Aqui vai ter uma porta escondida. Ou seja. Vai ser um painel ripado. E a porta vai ser escondida. A porta, a gente vai utilizar. A ferramenta porta normal. E a parede, a gente vai utilizar a parede cortina. Tá? Então, você tá aprendendo aí bastante coisa sobre a parede cortina. Depois, fazer todas as plantas. Cortes. Prancha. Mas tem muita coisa aí, né? Bem, galera. Continua na próxima aula.